Diz pra minha tia que é só o tempo de me vestir que eu já tô indo pra casa dela, tá, Plínio? A gente se vê lá, tá? Tchau. Não, eu já vi tudo. Nossa primeira noite nessa casa, você já vai ter que sair correndo. Jennifer, eu espero sinceramente que você entenda. Vida de médico é assim mesmo, minha prima tá passando mal, eu preciso fazer a minha parte. Eu sei, Léo, eu sei, não precisa se explicar, tá? Só que eu não posso evitar de ficar decepcionada. Bom, então por favor me ajuda, vamos, vamos. Eu tenho que me vestir rapidinho, vem. Rápido, pai.